É isso aí! Olha só, que incrível esse mindset que eu vou te entregar hoje. É tão simples, mas tão simples, mas eu tenho certeza que você não aplica pra que você tenha consistência em ganhos. Você fica comprando e vendendo em locais que não vão te levar a nadar. Por quê? Porque o preço não te mostra, a batida do mercado não te mostra pra onde tá indo. E aí você fica levando violinada, fica levando pra trás, porque você não espera o momento certo. Mas antes da gente falar nisso, antes de eu te mostrar o gráfico, e antes de eu te mostrar o meu resultado dessa semana, que foi mais de 20 mil reais, eu quero que você dá uma olhada aqui nessa vinheta que ficou top. Roda a vinheta aí! Show de bola! Voltando aqui, olha só. Dá uma olhada nisso aqui, nesse gráfico. Vou mostrar aqui pra você. Aliás, você não pode operar em regiões que não vão te levar a nada. O mercado, ele tá assim, ó. E você tá comprando e vendendo. Não! Espera o mercado tomar um direcional. Isso é tão básico, mas você não espera porque você fica ansioso. Você fica ali querendo comprar e vender aonde não é pra comprar e vender. Você precisa colocar na sua cabeça que você tem que ir com os players. É os players que vão levar o preço pra onde você quer. E você precisa ter a habilidade de identificar o melhor momento pra você ir junto com eles. Para de perder tempo com mercado lateral. Mercado anda, para. Mercado desce, para. Vai, para, vai, para. Para com isso. Espera o mercado. Anda, para, anda, para. Estourou. Vai junto! E ele, o gráfico atemporal, maravilhoso gráfico atemporal, mostra pra você os momentos corretos. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas eu quero que você entenda isso definitivamente. E eu vou mostrar agora pra você no gráfico. Fica olhando só. Olha esse mercado de hoje aqui, tá vendo? Olha aqui. Lateral, lateral, lateral. Aqui. Eu vi hoje muita gente comprando e vendendo aqui, ó. Compra, venda e compra. Não sabe pra onde vai. Aonde que você tem que comprar e vender? Aqui, ó. Nesses momentos. Você entendeu esses fundos ascendentes e pegar o movimento. Eu não tô entrando aqui em mérito de detalhes mínimos. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Espera ter movimento pra você ir junto com os players. Não fica tentando comprar e vender aqui, ó. Aqui tá lateral. Aqui o mercado vai te violinar, vai te tirar fora. Espera os grandes movimentos pra você tentar ir com o preço. Tentar ir com os players nos melhores preços. Faça isso. Tenta identificar isso. Vai ser muito melhor pra você. Principalmente se você entender de princípio e fundamento do mercado. A questão é a seguinte. Se eu posso, você também pode. Se eu me desenvolvi, você também pode se desenvolver. Eu tenho tudo pronto pra você. Tudo. Absolutamente tudo pronto pra você. E eu vou te mostrar nesse vídeo o meu resultado dessa semana. É um resultado fora do comum. Dá pra ganhar muito mais? Dá. Mas eu não preciso fazer mais do que isso na semana. Se eu fizer a média aí de 20, 25 mil na semana, tá ótimo. A gente tá falando de 80, 100 mil reais por mês. É muita grana. Eu não preciso. Galera, presta atenção no que eu tô te falando. Você vai olhar os meus resultados de hoje. Você vai falar, cara, que resultado bacana. Mas o que eu quero que você entenda é que você também pode. Lá atrás, eu trilhei essa jornada que você vai trilhar hoje. Ou que você tá trilhando hoje. Eu posso te entregar todos os meus erros. Todos os meus acertos. Eu posso falar pra você. Cara, não vai por aqui. Vai por aqui. Faz isso pra você passar pra um próximo nível. Depois faz aquilo. Depois faz isso de novo. Depois aquilo. E vai galgando. Por quê? Porque eu já tirei as árvores. Eu já desbarranquei. Já entrei na mão. Não era trator na época, não. Na mão, fui limpando. Foi tudo. E agora já tá asfaltado pra você. Você consegue entender isso? Então para de pegar conteúdos que não vão te levar a nada na internet. Para de procurar estratégiazinha, setupzinho. Para. Tá tudo pronto. O caminho que eu trilhei pra ter esse tipo de resultado que eu vou te mostrar aqui no final desse vídeo. Tudo. Absolutamente tudo. Eu entrego pra você na Arena e no Desate. A formação Arena e Desate pode, sem dúvida alguma. Se você tá saindo do absoluto zero de formar num trader profissional. Se você ainda não conseguiu a sua consistência. Você já viu vários vídeos na internet. Já fez o curso A, B ou C. Comentou A, B ou C. E ainda não consegue a sua consistência. A Arena mais o Desate é a formação pra você. Presta atenção. Eu vou te entregar absolutamente tudo, tudo, tudo que eu trilhei. Todos os meus erros. Os meus acertos. As três técnicas que eu uso. E como aplicá-las. Gerenciamento de risco. Como ser disciplinado utilizando parâmetros. Como se forjado um perfil de um trader profissional e ainda o meu suporte. Suporte da minha equipe. Dentro da Arena você vai estar ao vivo comigo tirando suas dúvidas. Ao vivo. Tudo que você aprender no Desate você pode tirar suas dúvidas na Arena comigo. Não existe ninguém, nenhum mentor que entrega. Esse pessoal. Esse mais próximo com aluno do que eu no mercado brasileiro. Não tem. Pega isso. Porque é uma oportunidade incrível. Eu não sei até quando eu vou ficar aqui. Eu não sei até quando Deus vai permitir eu ficar aqui. Te entregando toda essa minha experiência. Com quase 20 anos de experiência aí. Todos os meus erros, meus acertos e tudo que funciona. Não adianta você tentar fazer coisas que é da sua cabeça. Você precisa ajustar sua mente para fazer coisas que funcionam. Você precisa ter um mentor. E eu posso ser o seu mentor. Esse tipo de coisa que eu te mostrei nesse gráfico aqui hoje. Você operar no momento correto é uma das coisas que eu mais ensino para os meus alunos. Uma das coisas que eu mais foco. Por quê? Porque isso dá resultado. Não adianta o mercado estar lateral e você tentar ficar comprando e vendendo. Não vai dar. Espera o movimento. Espera o movimento e você vai conseguir identificar com o que eu te ensino para você ir junto com eles. Agarra essa oportunidade. O que eu estou te entregando aqui vale ouro. O que eu estou te entregando, Arena, mais Desate. Não é nada, nem perto do que eu gostaria de ter tido lá no início. Você tem muito mais do que eu gostaria de ter tido lá no início. E eu fui. Eu não desisti. Eu perdi dinheiro. Eu quebrei. Eu não sei se você já viu, mas eu falei que eu já dei soco em tela de computador. De raiva. Mas eu já passei por isso. E eu não quero que você passe por isso. Eu quero te falar o que é o certo, o que é o errado. Como você trilha para te ajudar a cortar caminho e você evoluir na profissão da e-trader. Beleza? Então, fica com o meu resultado dessa semana. Se inspira nele. E, sem dúvida alguma, se você me escolher como mentor, eu vou entregar o meu melhor na Arena e no Desate. Para que você vá para o próximo nível nessa profissão que é a melhor profissão do mundo. Beleza? Fica com os meus resultados aqui. Tamo junto. Olha só. Esse aqui é o meu resultado da semana. Relatório de performance. Opa! Esse aqui é o resultado que eu fiz hoje. Olha só. Isso aqui é conta real. Não é conta simulador, não. Isso aqui é simulador. Isso aqui é conta real. Isso aqui é conta real. Isso foi o meu resultado de hoje. Mas olha o resultado da semana. Que bacana. Olha aqui. Sempre estou colocando os meus resultados aqui. Mais de R$24.000. E você também pode. Você pode. Você é capaz. Mas você precisa ser inteligente para entender que tem um caminho a ser trilhado. Que a expectativa precisa estar a médio ou longo prazo. E você fazer um pouquinho por dia do que eu vou te ensinar na Arena e no Desate. Você vai aprender. Vai se desenvolver. E vai crescer na profissão Day Trader. É isso. Pega esse resultado meu de mais de R$24.000 na semana. E toma para você como inspiração. Se você me quer como mentor. Me procura. Começa pela Arena. Tem um link aqui embaixo da Arena. Para você começar imediatamente. Comece. Dê o primeiro passo. Independente se você trabalha. Se você não tem tempo. Se você. Enfim. Tudo. Dê o primeiro passo para você mudar de vida. Você pode estudar a Arena. A noite. E nos finais de semana. Porque tem muito conteúdo gravado. Além da sala ao vivo. Depois você vai pegar uma vaga no Desate. Com desconto. Porque você já está na Arena. Eu te dou R$497. Quase R$500 de desconto. E você pode pegar todo o meu operacional dentro do Desate. Estudar também a noite. No final de semana. Se você está começando absoluto. Zera a Arena. E Desate é para você. Se você não consegue a consistência. A Arena e Desate é para você. Pega o link aqui. Começa pela Arena. Porque na Arena tem vagas. O Desate vai abrir vagas. Nos próximas semanas. Não perca tempo. Vem comigo. E ó. Não esqueça. Assina esse canal. Ativa o sininho. Aqui. Do meu canal. Para você receber todos os vídeos maravilhosos. Com muita paixão. Com muito tesão. De entregar o melhor para você. Assina o canal aqui. Ativa o sininho. Fica de olho aqui no meu canal. Sou muito grato. Aqui pela sua audiência. E vem comigo. Vem para o time. Tchau. Roda a vinheta. Tchau. 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 Tchau.